Música Fala rapaziada ligado aqui no canal, hoje eu estou aqui no Cefat Vou mostrar aqui para vocês o campo aqui do Cefat Estivemos acompanhando aqui a vitória do Botafogo no primeiro jogo da final da Taça Rio Sub-20 Contra a equipe do Volta Redonda, o Botafogo venceu por 1x0 Gol marcado pelo atacante Rafael Navarro Um jogo muito disputado, um jogo muito brigado aqui no Cefat A equipe do Volta Redonda é uma equipe, como a gente falou no vídeo pré-jogo Uma equipe muito bem armada, uma equipe muito perigosa E realmente foi um jogo muito equilibrado aqui no Cefat Rafael Navarro, na minha opinião, o destaque do Botafogo no jogo Marcou o gol, um bonito gol que ele corta o zagueiro, finaliza Criou algumas boas oportunidades no jogo também No primeiro tempo ele teve finalização que o goleiro pegou no cantinho também O Manny fez uma grande partida, para mim, na minha opinião, o destaque da partida O André, o goleiro do Botafogo também, fez ótimas defesas no jogo Inclusive, eu não sei se a Botafogo TV conseguiu pegar esse lance, eu espero que sim Mas o André fez uma defesa no segundo tempo espetacular A queima-roupa, cara a cara com ele, o jogador do Volta Redonda soltou uma pancada E o André fez uma grande defesa, evitando assim o Botafogo de sofrer um gol aqui na partida Vou fazer o seguinte, eu conversei aqui na saída do campo com o atacante Rafael Navarro Ele que foi o destaque do jogo aqui, marcou o gol da vitória do Botafogo Então vou rodar aí o papo do Navarro aqui com a gente A conversa que a gente teve rapidamente aqui com o Rafael Navarro E a gente volta aqui do campo Vai lá, vamos com o Navarro aí Fala rapaziada do canal, estou aqui com o Rafael Navarro Que foi um dos destaques do jogo aqui do Botafogo vencendo o Volta Redonda Navarro, queria que você comentasse um pouquinho sobre a partida Foi uma partida muito pegada, muito disputada, todo momento ali os dois times brigando muito no campo Como é que foi dentro de campo essa disputa contra o Volta Redonda hoje? Sim, sim, a equipe do Volta Redonda é bastante qualificada Mas conseguimos ir para o nosso ritmo do jogo e sair para a vitória, que é o mais importante E esse teu momento, cara, você vem atuando muito bem na equipe Vem fazendo partidas muito boas, né? Você vem fazendo um pivô ali, abrindo muito espaço para os seus companheiros também, importante E a bola entrando, né Navarro? São vários gols agora aí, Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro Como é que você vem também acompanhando esse momento da sua carreira? Só agradecer a Deus pela minha boa fase Estar podendo ajudar meus companheiros E é trabalho, é trabalho a semana toda forte E estar podendo ajudar meus companheiros eu feliz demais E a Botafogo também E a expectativa agora é o primeiro jogo Uma vantagem importante, né? Uma vantagem mínima de 1x0 O Botafogo leva para o segundo jogo Para poder também sair da próxima rodada aí com o título, né? Sim, sim, não tem nada a ganhar ainda Ainda falta mais de 90 minutos Você vai trabalhar forte para conseguir apontar o resultado lá e sair para o título Que é o mais importante do Botafogo Aí rapaziada, esse aí foi o atacante Rafael Navarro conversando com a gente aqui no canal Você acompanhou aí o Pedro Depp, meu amigo do setor visitante Também fazendo a pergunta ali para o Rafael Estava aqui também acompanhando A gente fez aí um ao vivo aí no nosso YouTube Então deu para vocês acompanharem um pouco O Botafogo volta a jogar amanhã no Campeonato Brasileiro Sub-20 Com o segundo elenco, né? Um elenco que vai ter o Raí, o Riquelme Alguns outros jogadores um pouco mais rodados nessa categoria A galera está indo ali para o vestiário agora, vocês estão vendo Então amanhã contra o Goiás Às três da tarde tem jogo no Campeonato Brasileiro E no sábado que vem No CT, lá em Vassouras, né? Onde o Volta Redonda manda seus jogos na base O Botafogo faz o segundo jogo Da final da Taça Rio Contra a equipe do Volta Redonda Levamos a vantagem de 1x0 aqui Em caso de vitória simples do Volta Redonda lá no próximo jogo A disputa será por pênaltis O Botafogo joga, obviamente, para vencer E pela vantagem do empate O empate garante o título do Botafogo na Taça Rio E aí o Botafogo pegaria a equipe do Vasco da Gama na final O Vasco foi campeão da Taça Guanabara Sub-20 Então está em aberto, está na disputa ainda Apesar da vantagem ser muito boa Ainda mais em cima de uma equipe boa Uma equipe consistente como a equipe do Volta Redonda É sempre importante a gente levar uma vantagem do primeiro jogo O Botafogo leva essa vantagem A gente não tem nada decidido Não tem nada garantido Porque o Volta Redonda realmente é uma equipe de muita qualidade E vai dar trabalho para o Botafogo Lá em Volta Redonda Melhor dizendo, lá em Vassouras Onde vai ser realizada a segunda partida Da Taça Rio Sub-20, está certo? Estivemos aqui no Cefate cobrindo esse jogo Acompanhando mais um jogo da base do Botafogo Já falei para vocês, vou repetir, hein? Modéstia à parte, base do Botafogo é aqui Fica aqui comigo Fica ligado aí comigo que vocês vão sempre acompanhar as informações da base Quem sabe aí no próximo sábado Estaremos lá em Vassouras Acompanhando o segundo jogo da final da Taça Rio Sub-20 E quem sabe, né? A gente possa fazer aí uma cobertura De um título da base do Botafogo No título da Taça Rio Sub-20 Vamos estar lá acompanhando e vamos torcer Amanhã no Campeonato Brasileiro Sub-20 E no próximo sábado, na Taça Rio Sub-20 Torcer para o Botafogo levar esse título, beleza? Aqui no Cefate, nesse campo aqui, bonito, bacana O Botafogo venceu o Volta Redonda por 1x0 Vamos com tudo, Garela Vamos em busca desse próximo jogo, desse próximo resultado E o título para a base do Botafogo vai ser muito importante Um abraço, tamo junto, valeu! Então, vamos lá SCI. Obrigado.